Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Como que foi pra cada um, mano, o convite? Fala aí, P.A. Fala aí, P.A. É, então, eu recebi o convite, eu tava até num momento delicado da minha vida, eu tava com o meu filho, ele tava no hospital e chegou o convite do nada, assim. Ele foi pelo meu empresário mesmo, chegou o convite. E de primeira, assim, me chamou atenção, assim. Só que eu tava com um momento mais delicado, assim, eu meio que, tipo... Você tem que saber muito? É. Ah, é, cara? Sim, assim, tava... Não, na real, fui procurar saber, assim, que tava, tipo... E aí, é real mesmo? Tipo, os caras tão interessados de ver, de fato? Aí foi passando o tempo, meio que deu uma esfriada, assim, eu falei, ah, não vai lá. Tempo o quê? Semanas? Semanas, deu uma esfriada, assim. Nossa. É, aí... Mas você ficou com a esperança de... Ah, fiquei, porque, assim, me chamou atenção, de fato. Pô, o Brasil merecia conhecer o P.A.zinho. Nossa, merecia. Merecia. E aí, eu fiquei... Aí foi quando eu meio que, tipo, ah, não vai rolar. Aí eu perguntei, pô, eu preciso de uma resposta deles, pra eu também não ficar nessa, né? Pra eu decidir mesmo o que que eu vou fazer, né? Aí foi quando eles falaram, não, assim, a gente... Tá interessado. Tá interessado mesmo. Aí foi quando eu tive que tomar uma decisão, assim, que ele também tava nessa... Da minha vida pessoal, assim, com a minha vida profissional também, dentro do esporte. Mas sua família deve ter te dado uma segurança. Falou, não, vai na cuida do moleque, relaxa, sei lá, uma oportunidade boa pra sua carreira. Ah, não, na real, eles ficaram assustados, assim. Pra ser bem sincero, assim, meu pai... De quê? Cancelamento? Ah, de tudo, né? Exposição, né? Exposição, é. Ficaram bem assustados. Meu pai, que é meu técnico, muito mais, assim. Seu pai, que é teu técnico? É. Então seu pai é rasgadão também? É, sim. Hoje em dia, seu Camilo liga pra mim. É. Desculpa, e aí? Nosso menino, quando volta a treinar? É, tá levando pra revoada. Tá tudo resolvido. Já falo pra ele, Camilão. Tá tudo resolvido, a gente tá conversando. Já, já. Tá negociando, a gente tá resolvendo umas coisas aí, mas... Mas já, já. Já, já. Cadê o pé? O pé tá por ali, né? O pé é treinador, né? Eu entendo ele super, assim, tudo que tá acontecendo, mas... Eu acho que ele tem que aproveitar esse momento também. Acho que sim, lógico. Ele tem que ver agora, as competições são importantes pra ele, como ele pode voltar a competir, mas, cara, é um atleta exemplar. Assim, até uma coisa muito doida, né? É uma pena, tipo... Claro, uma maneira oportunidade, mas é uma pena ter que ter o BBB pro Brasil conhecer o moleque. Verdade. Foi um moleque, pô, representa o Brasil nas Olimpíadas, foi campeão mundial. Exato, exato. Né? Eu acho que, tipo, já era pro Brasil conhecer ele, né? E, tipo, dar o valor que ele merece. Mas, enfim, foi maneira a oportunidade, senão eu não teria conhecido ele de repente, assim, e ter criado essa relação com ele. Mas quando chegou de fato que você falou assim, aceitei? Quando eu falei assim, eu cheguei pro meu empresário e falei, ah, aperta os caras aí, porque eu não vou ficar nessa também, esperando aqui. Sou atleta, né, pai? É, tem que resolver aqui também o que eu vou fazer. Aí eles falaram, não, a gente tá realmente interessado. Aí eu, quando eu falei, aí eu sentei com a minha família, tipo, a gente conversou, assim, eu falei, foi quando eu dei o sim. É, e aí a gente começou a agilizar as coisas aqui fora, mas eu fiquei um tempo, assim, nesse lugar, assim, de, tipo, e aí, mano, vai, 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 decisão. Eu confesso que fiquei, assim, não, mas depois eu vi, mas depois quando eu dei o sim, falei, não, vou bater no peito e resolver essa parada aí, tipo, é, aí os meus amigos, assim, eu lembro um amigo meu, é, o João Gag, ele falou assim, pô, é só tu ser quem tu é, mano, se tu meter essa resenha lá dentro, mano, não tem como dar errado. Caralho. Tipo, você vai, vai na tua naturalidade, assim, seja bem natural mesmo, não tenta, tipo, ficar... Implacar algo, né? Exatamente. Ele falou, mano, coloca tua resenha lá que vai dar bom. Aí eu, foi e resolveu, né, cara? Por que que você acha que você, que te olharam, te convidaram? O que que você acha que você tinha pra... Cara, na Olimpíada eu já... Eu não consigo ver, pai, pra olhar pra ele. Não, acho lindo, maravilhoso, gostoso, mas, tipo, sabe? Cara, não, na real, não sei, é, tipo, midiaticamente falando, acho que, tipo, antes do BBB, um pouquinho antes, eu tinha uma, durante a Olimpíada, eu tive um... A galera meio que já tava me conhecendo, assim, no lado, nesse lado, assim, mais extra, extra esporte. É, você no Twitter, assim, tá ligado? É, aí... Eu fiquei de olho, né? É, não, aí rolou umas paradas, assim, que acho que chamou atenção. Eu acho que foi por conta, agora, tipo, como pessoa, assim, ninguém me conhecia, de fato, assim, então, não sei como é que... Acho que eles meio que... Apostaram. 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 Deve ser uma decisão muito louca, falar, vou. Você é esse cara, bom. É, tem que ter muita coragem. Espero que você tenha gostado, se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, se inscreve no PodPá também, e é isso. Deixa bastante like aqui no vídeo, pro YouTube entender que o canal ainda tá daquele jeitão aí. Forte abraço, nós tamo junto, um beijo.